Eu quero convidar a todos a se enganjar na campanha do Júlio Verde, Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço. Isso é o que me faz dizer que vejo flores em você. Esteja com doce, vejo flores em você. Eu vejo flores, eu vejo flores, eu vejo flores. Vejo flores em você. Júlio Verde, vejo flores em você. Vejo flores em você. Vamos para esse Júlio Verde 2024 com garra, com ação. Eu vejo flores em você. Eu vejo flores em você. A campanha Júlio Verde 2024, vejo flores em você. Uma campanha de prevenção de câncer de cabeça e pescoço. Com prevenção, diagnóstico precoce e reabilitação do paciente oncológico. Eu vejo flores em você. 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 Eu vejo flores em você.